O trabalho do Conselho Tutelar já começou bem antes, fizemos uma ata com os organizadores da festa falando da proibição da venda de bebida alcoólica para crianças e adolescentes, como seria a entrada deles aqui, a permanência deles também. E nas noites, qual é o nosso trabalho aqui? A gente vem todas as noites, passamos nos bares onde vende bebida alcoólica, orientamos todos eles, eles assinam um documento para a gente, que eles estão cientes de que não devem vender bebida e nem dá, que é fornecer, que a gente fala gratuitamente, que é proibido, é crime, então que eles fiquem alerta, que eles peçam a documentação, quando for vender, se eles tiverem a dúvida, porque hoje os adolescentes estão tão grandes, que acaba passando por um adulto, então que eles peçam a documentação, se tem a dúvida, peça a documentação, e assim, às vezes um adulto compra e dá, e se eles verem, que sim, que denuncia, né? Vê um direito violado aqui, o conselho telar vai ser chamado, está com o telefone no plantão, a gente vem aqui fazer o trabalho. E é importante a gente mencionar, Adelma, também, aquelas situações em que a gente sabe que hoje em dia a gente acaba vendo de tudo, em que o próprio pai autoriza o menor a beber, só que mesmo o pai autorizando, o menor não tem essa permissão para estar consumindo bebida alcoólica. De maneira nenhuma, criança e adolescente não bebem, né? É proibido, é crime, e se o pai, se for o pai que estiver autorizando, ele vai responder criminalmente. Ou seja, todo mundo tendo sua consciência para que as crianças e adolescentes permaneçam no local, e claro, com a maior segurança possível. Isso, que se divirta, né? A noite está boa, assim, e que todos eles cuidem da criança e do adolescente, né? Na festa.